Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Estúdio M4 Arquitetura. Eu sou Emira de Holanda, fundadora desse escritório, que tem 10 anos de vida. Em abril de 2020, a gente se mudou para essa nova sede. Já tinha muita coisa por aqui, mas a recepção estava precisando de uma mudança radical. E foi exatamente isso que a gente fez. E é essa recepção que eu quero mostrar para vocês hoje. Nosso ponto principal era causar um grande impacto aos nossos clientes e visitantes, logo que eles entrassem no espaço. A gente está numa rua bem sem muitos interesses, então a ideia é que justamente quando as pessoas entrem, elas fiquem bem impactadas. Por isso que a gente criou essa recepção, que tem uma sequência de ripados dos dois lados. E fita LED em perfis, que são as duas paixões do Estúdio M4. Eu acho que os nossos projetos têm sempre um perfil LED e algum ripado em algum lugar. Então isso não podia faltar na nossa sede. Então a gente tem tanto de um lado, onde a gente está com o balcão, que vai receber os nossos clientes e as logos das duas empresas. Somos duas empresas nesse espaço. E do outro lado também, onde a gente tem um ripado que é um painel, que esconde a porta da sala de reunião. Uma solução que a gente ama porque uma outra paixão do escritório é uma porta pivotante. Lá na nossa sala de reunião a gente também tem um ripado que está lá ao fundo e que vai receber uma TV em breve. Do lado das nossas logos, onde a gente tem as pessoas que atendem os nossos clientes, as nossas queridas secretárias, a gente tem um balcão lindo no Full G, no MDF Full G. E tem uma história legal desse balcão. Quando a gente idealizou inicialmente o projeto, ele tinha sido concebido em quartzo. Sim, no mesmo lançamento a Guararapes colocou o Full G e o Quartzo. Eu não consegui decidir, fui pelo Quartzo. Acontece que quando a gente apresentou para a equipe, a gente viu que a solução da recepção, embora impactante como a gente gostaria, estava um pouco fora da linguagem do restante do nosso espaço, que é bem industrial, porque tem uma linguagem bem de galpão. Então a gente fez uma substituição, o projeto permaneceu o mesmo. E a gente fez essa substituição do quartzo, que é lindo, para o Full G. Todas as nossas madeiras aqui na recepção são o Tauari, que também é lançamento da Guararapes. Ele tem uma textura delicadíssima, que realmente parece uma madeira de verdade. É uma peça incrível. E aí a gente colocou tanto no ripado grande que a gente tem aqui nessa porta, que esconde toda a parte de rede das nossas empresas, como também nos ripados iluminados, que estão ao lado das nossas logos. Esses ripados se intercalam com esse perfil LED, e aí a gente faz essa bela marcação. O perfil LED vai também para o teto, e a gente tem uma ótima iluminação nesse espaço, que antigamente era muito escuro. A gente adora essa solução que esconde uma questão arquitetônica, que muitas vezes é tão aparente e que a gente pode resolver de uma maneira tão interessante. Como essa é uma solução que a gente usa muito nos nossos projetos, também não podia faltar aqui na nossa recepção. Então a gente tem esse painel que esconde a porta, e sem fechadura, sem nenhum trinco, a gente empurra a porta só com a mão, para que a gente possa entrar na sala de reunião, que é a sala de reunião da parte de baixo aqui do nosso espaço. Eu queria agradecer demais a Guararapes, porque é uma parceira de muito tempo, e que sem eles, nada dessas soluções incríveis a gente tinha conseguido fazer, porque de fato é um material muito diferenciado. Com isso a gente finaliza o nosso tour aqui pela nossa recepção. Tchau!